Aí eu tava lá na assistência e chegou um véi. Opa, Neto Sabino, tudo bom, meu filho? Opa, meu senhor, o que que aconteceu? Rapaz, foi o seguinte, eu saí com uma bichinha ontem. Oi, só o filézinho. Levei ela lá no bar de Chico da Cabaça. É um bar meio feio, mas eu dou valor que só. Aí nós tava sentando lá, quando tava quase na hora de nós ir pra casa, ela foi e disse assim, ah, você antenou, eu tô com o bucho doendo, vou ter que ir pra casa e sei o quê. Bucho doendo é coisa séria, a gente sabe, passei muito tempo com problema no estômago, né? Aí eu disse, vá, minha filha, vá, que depois nós se encontra. Aí quando eu fui olhar, a bichinha tinha levado meu celular e tinha deixado dela. Eu acho que a bichinha se enganou, né? Rapaz, será? Qual o celular do senhor? É o iPhone 14 Pro Max. E o dela? O da bichinha é um grand-pray. Rapaz, eu acho que ela não se confundiu, não. Ela foi e foi passar a perna no senhor, véi besta. Rapaz, você duvidando do amor puro de girleide, rapaz, menino do coração de ouro. Rapaz, você fala isso porque você não tem ninguém que lhe ame, ninguém que lhe dê valor, mas também como é que ama uma peste dessa, uma desgraça feia com cabelo oleoso desse. Filha da puta, sério. Eu vou sair daqui e vou passar numa rezadeira pra ver se tirar mais ela, né? E vou também tomar um banho de sal grosso porque o inveja, menino invejoso, meu Deus do céu, girleide, me ama, rapaz. Você é um abandonado, seu filme arrombado cabeludo safado. Rapaz, véi emocionado da porra, Deus acompanhe. E aí